Sempre e só eu vivo procurando alguém Que sofra como eu também E não consigo achar ninguém Sempre e só E a vida vai seguindo assim Não tenho quem tem dó de mim Estou chegando ao fim A luz negra de um destino cruel Ilumina o teatro sem cor Onde estou desempenhando o papel De palhaço do amor Sempre e só E a vida vai seguindo assim Não tenho quem tem dó de mim Estou chegando ao fim A luz negra de um destino cruel Ilumina o teatro sem cor Onde estou desempenhando um papel De palhaço do amor Sempre e só E a vida vai seguindo Assim não tem quem tem dó de mim Estou chegando ao fim La, 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 la Sempre só